Pensa Bahia com Chico Sena Então eu converso agora com o historiador Chico Sena que vai falar um pouco pra gente sobre o baiano Rui Barbosa dia 5 de novembro fez um século do nascimento dele Chico, o que você tem pra falar sobre Rui Barbosa? Eu queria realmente pegar o gancho desse último dia 5 de novembro que é o Dia Nacional da Cultura e que celebra também a data de nascimento de Rui Barbosa um dos intelectuais mais brilhantes do seu tempo foi um dos organizadores da República do Brasil e coautor da Constituição da República juntamente com Prudente de Moraes que se tornou presidente Rui Barbosa de Oliveira era o seu sobrenome nasceu na cidade de Salvador aqui em 5 de novembro de 1849 numa rua denominada dos Capitães e hoje tem o nome de Rua Rui Barbosa no Centro Histórico na Freguesia da Sé e faleceu na cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro em 1º de março de 1923 Rui Barbosa era filho do médico João José Barbosa de Oliveira e de Dona Maria Adélia Barbosa de Almeida ambos baianos ele se destacou como jurista, político, diplomata, escritor, filólogo tradutor, orador, jornalista, advogado enfim, foi um homem de múltiplas atividades e sempre atuou na defesa do federalismo, do abolicionismo e na promoção dos direitos e garantias individuais ele foi um dos organizadores da república e também responsável na defesa do ingresso do Brasil na Primeira Guerra Mundial embora republicano, em 1890 Dom Pedro quando no exílio já exclamou que nas trevas que caíram sobre o Brasil a única luz que alumia no fundo da nave é o talento de Rui Barbosa então havia um reconhecimento de ambas as partes pela sua importância, pela sua bagagem cultural e intelectual no entanto, a sua decepção com a república com o país foi tão grande que em uma viagem sua a Paris ele se encontrou com Dom Pedro e exclamou Majestade, me perdoe eu não sabia que a república era isso e em 1921 renunciou finalmente à cadeira de senador da república com o coração enjoado da política faleceu em 1º de março de 1923 em Petrópolis com 73 anos de idade e dizendo como últimas palavras pedindo a Deus que tivesse compaixão de seus padecimentos ele foi enterrado no cemitério São João Batista e seus restos mortais ali ficaram até 1949 quando do seu primeiro centenário de nascimento então a Bahia resgaltou mandou exomar e foram trasladados festivamente para a nossa cidade quando da inauguração do Fórum Rui Barbosa portanto o fórum que recebeu o seu nome e ali ele jaz no jazigo perpétuo esse jazigo tem um busto que foi esculpido por Mário Cravo Júnior naquela época ainda um jovem escultor, artista baiano que apesar de modernista fez uma belíssima obra de Rui Barbosa que é a chamada Cabeça de Rui Barbosa Rui Barbosa foi homenageado mais recentemente na república com a data do seu nascimento sendo considerado o dia nacional da cultura e portanto é sempre reverenciado não só como um grande político mas como um homem de cultura e é um grande orgulho da Bahia ter um filho tão ilustre como Rui Barbosa e principalmente um solteropolitano portanto nascido na nossa cidade a sua casa foi destruída, demolida depois de umas décadas e o terreno ficou baldio então a ABI, a Seleção Baiana imprensa, a sua seccional da Bahia mandou edificar uma nova casa em estilo neocolonial no mesmo local onde está o Museu Casa de Rui Barbosa que é mantido pela ABI portanto na Rua Rui Barbosa e eu convido a todos os ouvintes que façam a visita e conheçam um pouco mais a história do ilustre baiano Muito obrigada Chico maravilhosa a história de Rui Barbosa aqui para os solterapolitanos, para os ouvintes da Band News Conhecendo a cidade e os nossos vultos importantes que aprendemos a defendê-la e defendê-los